A nossa ideia aqui é bater papo sobre fundos imobiliários e hoje eu vou trazer algumas perguntas que eu recebi nas redes sociais, fazer um modelo bate rápido, uma coisa mais objetiva, mais direta, tá bom? Quero convidar todos vocês aí, a gente tá com a promoção aí do aniversário de quatro anos da Suni, então dê uma olhada nas descrições aí que tem disponível para vocês, tá bom? Como precificar um FII de tijolo mediante valor dos aluguéis ou custo de reposição? Essa pergunta é difícil de responder rápido aqui, tá? Mas assim, o valor do aluguel você precifica vendo quanto é que tá pagando o aluguel e fazendo o cálculo do cap rate. Agora pelo custo de reposição já é mais difícil, porque envolve muitas informações que às vezes você não tem, de licenças, de custo de obra e uma série de coisas. Então aqui custo de reposição eu acho que é um trabalho mais profissional, você vai ter que aprofundar fazendo pesquisas com investidores, com consultores profissionais onde você vai ter custo de terreno na região, custo de licenciamento, CEPAC e por aí vai. XPPR faz sentido a queda acentuada? Não quer dizer que faz sentido ou não faz, eu acho que a gente não tem que julgar isso, o que a gente tem que julgar é que desde quando veio a emissão nós já demos o alerta aqui que seria bem estressante aí, porque o fundo tava crescendo num mercado muito desafiador, que é Alphaville, é um setor corporativo que na pandemia tem os seus desafios, eu falo muito, eu estou confiante que o setor corporativo deve conseguir se repulsionar, tô, mas não quer dizer que a gente tem que olhar 70% da nossa carteira nisso. Então se você tiver entre 10% e 15%, vamos supor, em lajes corporativas de boa qualidade, não me parece nenhum problema. E o XPPR tem um problema bem grande que ele acabou criando com esse endividamento dele alto, então é um fundo que ele entrou numa situação agora bem complicada, porque ele tá cada vez mais longe do valor patrimonial, ele já fez uma diluição de valor patrimonial, uma emissão abaixo do valor patrimonial que diluiu muito o VP, né, pros cotistas que já estavam no fundo, teve essa quebra de confiança, no geral, no geral os ativos são bons, mas são em praças desafiadoras, ativo em desenvolvimento que ainda tem um monte de alavancagem pra resolver, então ele entrou numa situação que, na minha visão, é mais desafiadora aí. Então é um fundo que hoje nós mais queremos olhar. Ah, mas tá caindo demais? A gente não tem essa, a gente não gosta de investir com essa característica. Ah, vamos cair, então vamos comprar, porque uma hora melhora. Não é nosso perfil aqui de análise, não é nosso foco aqui pros nossos assinantes. A gente decola quando a gente vê o céu mais de brigadeiro. E eu não consigo enxergar isso no curto, médio prazo pro XPPR, em que pese a qualidade do portfólio, tá bom? Então, por que TRXF tá subindo? Na minha visão, depois da nossa live lá, muitas coisas foram esclarecidas, então acabou a emissão, aquela live esclareceu muito, foi uma live de uma hora e 37 minutos, a gente teve muitos views nessa live, muitos comentários, muitos feedbacks, então eu acredito que isso destravou um pouco daquele sentimento que algumas pessoas tinham sobre o fundo, né. Eu ainda acho que o fundo tá se desenhando, ele tá, eu até falei aquilo na live, né, um fundo que começou dialogando muito bem com o investidor profissional, com o investidor mais qualificado, aos poucos foi ganhando aderência na base de pessoas físicas, e a impressão que eu tenho é que, à medida que em 2021 as coisas forem acontecendo e o fundo for destravando esses valores, a pessoa física vai entender melhor a tese de investimentos, vai diminuir a alavancagem, vai reduzir o risco direcional com o GPA, e aí sim as pessoas físicas talvez vão aderir com mais, é, 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 os investidores em geral, né, os profissionais, os qualificados, talvez já tinham enxergado esse desenho um pouco mais anteriormente. O que eu quero dizer é como você vai avaliar para, é, daqui pra frente, né, se você olhar aqui, a alavancagem pode voltar pra um patamar talvez de 25, 30%, como eles falaram. Se você falar, se você olhar aqui, você pode diluir o risco direcional do GPA, se você considerar que talvez o gestor consiga alocar aquele galpão que ficou vago. Então, tudo isso são gatilhos que talvez as pessoas hoje já estejam precificando com antecedência. Então, eu tô tentando responder pra você porque que tá subindo. Talvez seja isso, as pessoas já estejam precificando com antecedência. E a tarde tem muito disso, né. Às vezes ele precifica com uma certa antecedência.